No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que eu faço para operar no gráfico de 5 minutos no mini índice day trade. Serve também para o mini dólar. Que horas que eu chego na frente do computador aqui, o que eu olho, calendário econômico, abertura do mercado futuro, do mercado à vista, do mercado americano, Dow Jones, quais os melhores horários para se operar, com quantos contratos você deve começar e quando você deve aumentar a quantidade de contratos. São assuntos que todo iniciante tem e muita gente que está experiente aí também tem. Então se você quer passar de ano e alcançar a consistência ainda em 2023, vem comigo logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Viana, é um grande prazer te receber aqui no meu canal. Já chega deixando aquele like, seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga no Instagram para outras dicas e conteúdos. Hoje eu estou aqui na Flórida, em Orlando, a cidade que todo mundo conhece, a cidade turística do Mickey. É, galera, cada dia estou aqui numa cidade diferente, num hotel diferente. Estou aqui no Hotel Marriott. A gente tem uma parceria com a rede Marriott de hotéis, que é só hotel chique, top demais, gente. Tem até cafezinho dentro do quarto, tem frutinha para você comer. Isso aqui é outro nível, galera. E é muito legal estar cada dia num lugar diferente, operando de lugares diferentes. E é isso que eu desejo para você, trader. Não tem nada melhor do que a liberdade financeira que o mercado financeiro te proporciona. Você vai chegar num ponto que não vai conseguir gastar o dinheiro que você tem. Você não vai olhar mais para o menu das coisas, para os preços dos hotéis. Você não vai olhar mais para preço de nada. Você só vai curtir a vida. E é isso que eu desejo para vocês. Saúde! Bora então para o gráfico, que eu vou mostrar para vocês tudo o que eu olho. Bom, estou aqui com um gráfico de 5 minutos do mini índice. Cada barra dessa aqui representa 5 minutos. E estas linhas que vocês estão vendo aqui, elas partem desta linha pontilhada que nós chamamos de linha mestra. É uma linha que todo domingo aqui no canal nós traçamos, olhando para o começo da semana. Então, vai começar a semana segunda. Então, um dia antes, domingo, ou pode ser na sexta, ou no sábado, né? Antes de abrir a próxima segunda, nós olhamos para a segunda anterior. Então, estamos prestes a entrar numa segunda e olhamos para a segunda anterior. E nós traçamos uma linha onde o mercado ficou enroscado muito tempo. Como aqui, por exemplo, olha quanto tempo ele ficou enroscado nesse ponto. O que é enroscado, Viana? Ele ficou num ponto e não saiu por quase uma hora aqui, ó. Sabe? Ficou um candle lateral do lado do outro, o mercado ficou enroscado. Então, já é um ponto que, se isso aqui fosse segunda-feira, nós estamos na quinta, seria um bom ponto para se traçar, claro. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Você pode conferir aqui no canal. É só digitar linha mestra que todo domingo nós fazemos live aqui. Vai ter um monte de vídeos aí ensinando você a traçar e projetar essas linhas aqui também. que é o indicador Price Guide, tá? Se você quiser já deixar igualzinho dessa semana, mas toda semana atualiza a linha. Então, você precisa vir aqui para saber qual linha é. Você coloca ela aqui. Número de níveis 20, variação em ticks 80. São 400 pontos. 80 vezes 5, cada tick aqui tem 5 pontos, dá 400 pontos. Isso aí não, não. Se você que está começando agora não está entendendo, fica tranquilo que isso daí é só decorar mesmo, tá? Cada mercado que você for vai ter uma métrica e não tem jeito, tá? Mas vamos deixar isso aqui de lado para vocês entenderem como é simples aqui. Bom, eu chego no mercado às 8h55 da manhã. Por quê? Porque às 8h55 acontece o leilão do mini índice. Antes de abrir o primeiro candle, antes de aparecer o primeiro candle no gráfico, não dá para ler gráfico. O mercado está fechado, ele só abre às 9h da manhã. Mas já está acontecendo o leilão do mini índice. Então, antes de eu mostrar para vocês aqui os candles, o mercado aberto, eu vou mostrar para vocês a tela do leilão, que inclusive hoje deu venda no leilão. Uma venda muito nítida. E como é que a gente olha o leilão? Bom, como eu falei, não tem gráfico aqui, né? Então não tem leitura gráfica. Por que o gráfico está aí na sua tela de leilão, Viana? Apenas para na hora que abrir, porque nós clicamos com o mercado fechado durante o leilão. Esperamos abrir o mercado para dar o nosso ganho, tá? Então na hora que abre o mercado, a ordem aparece aqui na tela. Só para eu ver. Mas eu não preciso também deixar a ordem na tela, tá? Poderia olhar no SuperDom, ou nem olhar. Tanto faz. É só para eu saber mesmo onde está a ordem aqui, porque eu sou grafista, estou acostumado. Mas basicamente nós olhamos para esta tela aqui, que é o índice cheio, e para esta outra tela, que é o mini índice. Então, aqui o mini índice agora está no 117,380. O índice cheio está no 410. Na abertura do mercado, no leilão, aqui tem uma diferença. Então, às vezes, o leilão, o índice cheio está no 117,300, só para efeito de exemplo. E o mini índice está no 400, ou seja, 100 pontos acima do índice cheio. Eu vou vender o mini índice, porque vai ter um robozinho da B3 vendendo o mini índice para ele chegar no índice cheio. Quando o mini índice e o índice cheio abrem, aí fica igual como vocês estão vendo aqui, 410, 400, fica uma diferença quase nada. Nós chamamos isso de arbitragem. Então, antes de abrir o mercado, eu já estou aqui com o meu cafezinho, só esperando aqui, 8h55, abrir o leilão, que abre as 8h55 em ponto. Então, são 5 minutos de leilão. Tem muita gente que só opera o leilão e não opera gráfico. Então, fica a dica para você aí que quer aprender o leilão. No meu site, vianatrader.com.br, o link está na descrição do vídeo, tem um curso completo de leilão, onde você vai aprender todas as regras para se operar leilão. Então, não perca, eu acho que todo mundo deveria saber operar o leilão. Já é um trade que entra mais no seu dia, ou você pode colocar todas as suas fichas no leilão. Conheço muita gente que faz isso, inclusive. Fiz parte de um grupo de pessoas que só faziam leilão durante 2 anos. Então, eu sei o que eu estou falando. Tem muita gente que só opera o leilão, 5 minutos, sai da frente do computador. Além da diferença do índice cheio para o mini índice, Se o mini índice está embaixo e o índice cheio está em cima, nós pensamos em comprar. Se o mini índice está em cima do índice cheio, nós pensamos em vender, porque o mini busca o cheio. E aí, eu olho também outros sinais com proteções. Eu quero saber se tem, se está entrando compra. Se eu estou pensando em comprar, eu quero ver entrar um monte de compra do lado do comprador. E também intenções ali na ponta do preço. Eu quero ver se tem mais contratos. na compra do que na venda, se eu estiver pensando em comprar. Se eu estou olhando ali e está dando uma arbitragem de venda, eu quero ver ter mais proteções e intenções de venda ali na ponta do preço e também nos outros patamares de preços ali, até 100 pontos. Aqui eu não vou tentar explicar. Tem um curso muito simples de entender. Já falei, está aí na descrição do vídeo. Abrir o mercado. Pronto, aí não tem mais leilão. Então, você pode ir para a tela tradicional aqui nossa. gráfico de 5 minutos. Se você abriu pela primeira vez. Aqui, clicou em gráfico. Ele vai vir desse jeito. Ele vai vir no gráfico diário. Vai vir ser essas linhas aqui. Eu ensinei como colocar aí. Você vai simplesmente apertar a tecla 5. Dá enter. Pronto, já está no gráfico de 5 minutos. Se não tiver aqui escrito winv23 ou o V, representa o mês. E aqui, se você digitar só win, que é a sigla do mini índice, ele já vai te mostrar aqui atual. Qual é o contrato atual. Então, o atual é winv23. Eu dou dois cliques nele. Aqui, como já está aberto, ele já continuou no mesmo gráfico. E aí, ele vai abrir. Você clica nos 5 minutos. Pronto. Está pronto para operar a nossa estratégia. Não precisa ficar colocando um monte de indicador aqui, nem nada do tipo. Não precisa ficar colocando indicador aqui, nem nada do tipo. Deixa eu trocar para a day trade aqui. Então, a partir das 9 da manhã, você já pode operar aqui. Certo? A abertura do mercado futuro é às 9 da manhã. E a abertura do mercado à vista às 10 da manhã. Mercado à vista significa o mercado de ações. Você só pode comprar ações depois das 10. Inclusive, é o horário que abre o banco. Então, todo mundo liga lá às 10 da manhã para comprar ou vender ações. E é por isso que às 10 da manhã tem um comportamento específico. Inclusive, tem um trade aqui que nós chamamos de Ronaldinho Gaúcho. Ele está indo para um lado e ele vai para o outro. Então, se ele está caindo, ele tende a subir. Se ele estiver subindo, ele tende a cair às 10 da manhã. Geralmente é assim. Por quê? Porque está abrindo o mercado de ações. Muita gente está começando a se posicionar. E ele costuma dar um movimento contrário. Qualquer abertura, se estiver indo para um lado, eu já penso em ir para o outro. Ah, vai ter a divulgação de um dado econômico. E aqui eu já te mostro. Você pode olhar o calendário econômico aqui nessa plataforma ProfitPro, que inclusive é gratuita pela corretora BTG. E se você quer ter a melhor assessoria sem pagar nada por isso, o link está na descrição do vídeo. Dom Investimentos. Se você tem conta na BTG ou qualquer corretora e não quer ter um assessor, saiba você que você já tem um assessor. Já tem lá. Automaticamente eles já te arrumam um assessor. Se você não tem o WhatsApp dele, você não tem nenhum contato com ele. Então, o que adianta, né? Melhor assessoria, Dom Investimentos, aconteceu algum problema, pulou uma ordem, caiu a internet, qualquer coisa. Ou se você estiver querendo fazer alguma operação estruturada, eles ajudarem vocês a comprarem ações, a se posicionarem em opções, fazer RED, operações difíceis, eles fazem para vocês. Isso aí é muito bom. Então, não perca a assessoria da Dom Investimentos, que é um atendimento via WhatsApp, humanizado, ou seja, não vai ter um robô falando, aperte sim, aperte um, dois, três, para isso. Não, não, não. Alguém vai falar, oi, o que está acontecendo? Em 30 segundos. O link está na descrição do vídeo. E aí você ganha o Profit Pro gratuito. E aqui, galera, como eu falei, não precisa nada além do gráfico de 5 minutos. Nós temos aqui vários indicadores, todos os indicadores. Para mim, essa aqui é a melhor plataforma do mundo, sem dúvidas nenhuma. Inclusive, estou fazendo uma parceria para se operar o mercado americano através desta plataforma aqui. Eu acho que tem até um link já para deixar para vocês. Eu vou deixar aí o link na descrição. Eu não queria deixar porque eu ainda não fiz nenhum vídeo ensinando a operar o mercado americano, mas eu já vou deixar um link na descrição do vídeo aí, pessoal, da Active Trades, que está permitindo vocês operarem com esta plataforma aqui, a plataforma idêntica da própria Nelógica, o mercado americano. Então, tem um link aí, vou deixar hoje aí também. E você pode operar, essa estratégia que eu estou falando aqui, em Nasdaq, Gaudionis, S&P, que são os três mercados norte-americanos. E lá, inclusive, você pode operar com menos dinheiro. Aqui, você opera com um mini-contrato, que cada TIC dá um real, no mini-índice. Lá você pode operar com um micro-contrato. Cada TIC dá 20 centavos. Só que é 20 centavos de dólar. Se for ver, mais ou menos vezes 5, dá o mesmo preço nosso. Então, tudo que você aprender aqui serve em índices. Pode ser no índice Hong Kong, qualquer índice de qualquer país. O índice da Inglaterra, qualquer país da Alemanha. Mas, como o mini-índice é muito parecido com o S&P, eu sugiro você testar a mesma coisa no S&P. A diferença é que lá funciona 23 horas por dia, de domingo a sexta. Só fecha sábado, praticamente. E tem muito mais tempo para você operar. Como eu ensino vocês operarem horários em que o mercado está tendo mais volatilidade. O que é volatilidade, Viana? Ele vai para um lado, ele volta, assim, muito facilmente. Os candles estão grandes. Não é aquele mercado, esse aqui, assim, ó. Fica um candle do lado do outro. Isso não é volatilidade. O mercado está enroscado. Volatilidade é quando ele está tendo movimento. E, aqui no mini-índice, por eu já estar muito tempo, eu sei que das 9 às 10 ele tem um movimento maior. Até o meio-dia ele tem um movimento maior. Agora, qualquer outro mercado que vocês chegarem, como é que você vai saber disso? Eu tenho uma solução para vocês aqui. Clica aqui, em qualquer lugar da tela, e coloca TRU, range, true range, amplitude real. Ele vai abrir aqui embaixo, ele simplesmente, ele não é um indicador, né, de média. Ele é um indicador, mas ele não é uma média, né. Ele mostra o tamanho do último candle. Viana, mas qual a utilidade disso? Não vejo utilidade, Viana. É só colocar o mouse em cima dele ali, ele vai mostrar 340 pontos. Não vejo utilidade. É. Só que se eu der 2 cliques aqui e colocar 6, ele vai me mostrar o tamanho dos últimos 6 candles. E aí, se você for analisar, você vai ver que, olha aqui, 1 hora da tarde, o tamanho médio dos candles está sendo lá, olha lá, 74 pontos. Não olha aqui na setinha do mouse, não. Olha aqui na escala aqui, tá? Estou passando o mouse em cima, mas vocês olham ali na escala para vocês verem. Olha, 67, como você vai operar um candle de 100 pontos? O mínimo que você deve operar aqui são candles de 170 pontos. Candles que possuam mais corpo que pavio, que tenham mais de 170 pontos. Se ele for verde, eu compro aos 10 segundos. Se ele for vermelho, eu vendo aos 10 segundos. Tem um relógio aqui, olha, 15, 14, 13, 12. Vamos ver aqui, olha. Aqui, uma compra, né? Inclusive, buscou nossa linha mestra. Só não é uma compra. Primeiro, vai sair uma notícia agora. Ah, para você olhar o calendário econômico, você pode olhar aqui pelo Profit. Está vendo esse iconezinho aqui, olha, o cifrão, o calendário econômico? Ele vai mostrar para vocês aqui, olha, que às 10 da manhã, não, hoje não tem. Geralmente, notícias que possuem três estrelinhas aqui, ou você opera contra, né? A mesma estratégia que eu ensino no Dow Jones. Tem vídeo aqui no canal ensinando. Então, dá uma maratonada nos vídeos aí, que você vai aprender muita coisa de graça. Quer aprender todas as regras do método? Tem o curso Operando Candles no meu site, onde você vai ter vídeos passo a passo, vai ter o e-book, vai ter uma turma com todo mundo que fez o Operando Candles, ou seja, que está pensando, que está na mesma busca que você. Um excelente lugar para você fazer amizades, ao invés de ficar trazendo seus amigos que nem têm interesse no day trade, vão acabar estragando o seu operacional aí, entendeu? Vai acabar fazendo você mudar de estratégia, abandonar o day trade. Você ganha acesso também ao nosso WhatsApp, você pode tirar dúvidas comigo e com a minha filha Carol, e também um mês de sala ao vivo. Isso é muito importante para você poder tirar suas dúvidas e operar com a gente aqui em tempo real. Bom, como eu falei, um candle de 170 pontos, você poderia comprar. Aqui, tá pessoal? Ele até encostou na linha mestra, mas ele não tem 100 pontos até a linha de cima. Então, essas linhas servem para isso. Precisa ter pelo menos 100 pontos da linha de cima, se eu estou pensando em comprar. Ou aqui, por exemplo, se eu quisesse vender, deu uma venda, 100 pontos dava para vender. E os horários, pessoal. Dá uma olhada aqui no começo do dia, 9 horas da manhã. 300 pontos, né? Como eu falei. E depois, ao final do dia, só que andam os pequenininhos. Sempre é assim. Então, a dica que eu dou para vocês, vai operar o mercado americano, dá uma olhada quais são os horários que isso aqui está acima. Pelo menos aqui. Você traça uma linha no meio aqui, pega uma linha aqui, me interessa o mercado que você estiver. Visualmente. Marca uma linha no meio, vocês podem ver que a linha do meio aqui está no 170 mesmo. Marca uma linha no meio, estando acima dela, os candles estão em um tamanho satisfatório para aquele mercado. Então, vou operar a Dow Jones. Viana, quantos pontos não dá o Jones, Viana? Não. Traça uma linha no meio, esta linha no True Range vai ter esse indicador lá, a mesma plataforma, como eu falei, vai fazer vocês entenderem qualquer mercado. Nunca mais vocês vão ter esse tipo de dúvida. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui, é assim que você se adapta. Chega em qualquer mercado e adapta desta forma. Coloca uma linha no meio, o valor que estiver mostrando ali é o tamanho médio dos candles. Você sabe que abaixo está o tamanho de candle pequeno, está sem volatilidade. E nós precisamos de volatilidade para operar essa estratégia. Por quê? Porque nós vamos na direção em que o mercado já está indo. Um objeto em movimento tende a se manter em movimento. até que uma força contrária aconteça, Isaac Newton. Então, se eu estou vendo aqui o mercado caindo, eu vou pensar em vender. Se eu estou vendo o mercado subindo, eu vou pensar em comprar. Uma boa maneira de você fazer isso é traçar aqui o Fibonacci, mas com linhas iguais, sem usar aquelas proporções, 1.1, 1.6, 1.8, nada disso. Simplesmente traça, e traça a metade aqui. Está vendo a metade? A metade do caminho está aqui. Olha só como é que parou bem na metade do caminho. Então, ele já nos deu aqui a frequência do mercado. Acima da metade do preço, ele está em tendência de alta. Abaixo da metade, ele está em tendência de baixo. Se ele estiver aqui enroscado no meio, eu ainda estou pensando em venda, porque o último movimento foi de venda. Eu só vou pensar em compra mesmo, quando ele perder a metade aqui, perder a metade da metade aqui, na região de 25%, que no caso está no 118,340. Quando ele chegar nesse ponto, é uma compra muito boa para você buscar o último topo. Pensa comigo, se isso aqui fosse uma borda do rio, aqui embaixo, é uma borda, aqui em cima é outra borda. Aí você sai nadando para alcançar a outra borda. Você vem nadando aqui, nadando aqui, nadando aqui, no que você chega aqui nessa região, você está muito mais próximo da borda de cima, do que da borda de baixo. Então, se chegar nesse 25%, pode fazer uma compra, por quê? Para ele descansar, é mais fácil ele chegar até lá em cima. Então, é isso que a gente faz. Nós buscamos topos, fundos, regiões de 50%. Aqui, ele descansou até os 50%, estou pensando em vender ainda. Ele ganhou a região de 50%, chegou aqui no 25%, estou pensando em comprar. É só isso que eu faço. Primeiro candle do dia, abrir o mercado, o mercado à vista, vai abrir em 9 horas. Ele tem uma euforia. Eu quero essa euforia. Eu não quero mercado comportado. Por quê? Porque nós pegamos 100 pontinhos, nós somos scalpers. Você precisa entender o que você está fazendo aqui. Eu não quero entrar no trade, pegar mil pontos, que eu até quero, só que eu não fico tentando fazer isso, porque demora. Às vezes você fica o dia inteiro e você não faz entrada nenhuma. Eu já vi muito isso, foi isso que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi. Eu fiquei um ano, oito meses, mais exato, fazendo a mesma coisa. Ah, chegou no fundo do dia anterior, eu vou lá e compro. Duas horas da tarde, fiquei esperando aqui, que nem bobo. Agora não, nove horas da manhã, fiz o primeiro trade, fechou abaixo do primeiro candle, fiz outra venda, bati a meta. Quantos pontos? 300 pontos. Ganhei 300 pontos de ganho, saí, perdi 300 pontos, saí também. É assim. Vou soltar o operacional do dia aqui hoje. Hoje deu leilão de venda e fiz o primeiro candle aqui. E vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui sem dar spoiler. Bora lá. Bom, comecei a gravar aqui um pouco atrasado, não consegui mostrar o leilão pra vocês, tá? Mas deu uma entrada de venda bem no finalzinho, foi maravilhoso, eu não consegui gravar. Então, como vocês podem ver, abriu o primeiro candle e já tem um trade aqui. Também deu o trade do inscrito, porque ele foi só pra baixo, pra quem gosta de fazer. Tá tudo aí no Operando Candles, tá? Dá uma olhada no trade do inscrito que hoje foi maravilhoso. Então aqui é venda, né? Não tem o que fazer. Tem outra direção aqui pra apostar. Só na venda. Cap de queda, candle, o candle perfeito pra gente vender. Não tá nem na milhar, ou seja, todos os sinais aqui estão positivos pra venda e venda. Pega 100 pontinhos ali, como eu já peguei 100 pontos no leilão, já tô com o trade já na frente, né? Então, se... Hoje, por exemplo, eu não tomo o stop máximo, né? Esse gerenciamento faz sempre você perder a mesma coisa que ganha ou menos. Você sempre vai ganhar mais do que perde. Agora, se você tomar um stop de 300 pontos e continuar operando, aí a conta não fecha. O leilão, ele te ajuda a sair do mercado muito rápido. porque se você faz o leilão, o primeiro candle dá ganho, o segundo candle fecha abaixo do primeiro, que é o range do primeiro candle, você demorou 10, 15 minutos na frente do mercado. Já sai rapidamente. Às vezes dá o primeiro candle, o segundo, e você às vezes espera até 10 da manhã, como eu costumo fazer. Eu prefiro operar as 9, abertura, depois, deu 2, 2 trades bons, eu já volto só 10 da manhã. Fecho a plataforma e faço as minhas coisas. Então, eu gosto de ficar o mínimo possível na frente do day trade. Enfim, eu costumo ficar o dia todo na frente de telas. Eu utilizo 4 telas. Então, uma está o Forex ali o dia todo, a outra está minhas ações, a outra está os índices, né? E agora, eu estou me especializando também no mercado americano. Só não gravei um curso ainda porque eu não dominei, eu quero deixar tão objetivo quanto eu deixei aqui o mini índice, né? Aqui está, assim, não tem nenhum momento em que eu não tenho uma regra aqui, pelo menos para o começo do dia, né? E até para o final do dia, se você usa o True Range, está arregrado. Abaixo de 170 pontos ali, o True Range, você colocando a média dos 6 candles, não opera. Então, tem regra aqui para você não ter que pensar. o mercado financeiro, gente, você não fica pensando na frente do computador, você não fica tomando decisões baseadas no feeling, hum, aqui eu estou sentindo, não, não, não. O mercado o tempo todo está te chamando para um lado e indo para o outro, às vezes. Então, você precisa saber o horário que você vai operar, você precisa regrar tudo o que está fazendo, nunca improvisar. porque se você improvisar e der um loss, você não vai saber o que deu de errado. Bom, aqui eu não perco mais, Break Even acionou com 75 pontos, e aí, já pagou, pronto. Então, galera, não improvisem aqui. Aqui não é um lugar de improviso. Tudo o que você vai fazer já está arregrado, não tem que pensar. inclusive a Carol, muitas vezes eu vejo ela operando no celular, na beira da piscina, porque ela não está pensando mais. Ela pensou antes, ela treinou antes, ela passou madrugadas fazendo replays, backtests, para quê? Para chegar na frente do computador na hora do pregão, não ter que ficar pensando. Opa, fechou um candle aqui com mais de 70 pontos, primeiro candle do dia, os últimos dias não deu loss. Ah, primeiro candle do dia. Dá uma olhada para os três dias anteriores para ver se o primeiro candle está chamando para um lado e está indo para aquele lado. Se não estiver, se estiver dando loss, por exemplo, eu olhei aqui, está um candle vermelho no dia anterior, só que ele não caiu, ele subiu com tudo, eu não entro hoje aqui, entendeu? Então, olhar o que está acontecendo nos dias anteriores é te dar um tempo de tela com qualidade. Se você está operando todos os dias, você já sabe o que aconteceu no dia anterior. Está fresco, você não precisa ficar voltando, você já sabe o que está acontecendo. Então, você operar um horário só no dia te ajuda nisso. Você que opera qualquer horário, você nunca vai saber direito o que está acontecendo em determinado horário. Tá? Então, se você, ah, vou operar as duas da tarde, vindo aqui, nos menos 70 pontos, ok, acostuma lá, vê o que costuma acontecer, aqui é venda, esperar um pouquinho, aqui, venda. Está fechando abaixo do primeiro. Então, não estou dizendo que você não possa operar à tarde, só, você precisa entender tudo que acontece naquele horário. Eu estou explicando para vocês aqui sobre as aberturas e, gente, se você tem tempo para operar esse horário, está pensando em abandonar o emprego um dia, vai ter tempo. Já faz tanto tempo que eu estou preparado para operar às nove da manhã, que eu já acordo não preciso nem despertador. Eu estou aqui na Flórida hoje, é uma hora antes, então agora, aqui, são oito e dez da manhã, para vocês aí, nove e dez. Uma horinha de diferença, quando eu estava em Las Vegas era quatro horas de diferença. Aí eu acabei não operando esses dias porque ficaria muito cedo para mim acordar quatro e cinquenta da manhã, não dá, né? Para quem não sabe, eu sou cantor de blues, me apresento aqui nos maiores festivais dos Estados Unidos, sou uma pessoa bem popular aqui, inclusive, nos Estados Unidos, onde eu passo aqui autógrafo, tem gente com a camisa da minha banda e tudo, e por ser o cantor, me sobra muito tempo, não preciso carregar nada, então cá estou. Opero do avião, opero do celular, opero o Forex, o Forex está aqui na minha tela o dia todo, aqui eu já não perco mais, galera. Inclusive, eu tenho um curso Forex também ensinando o que eu faço, tá, pessoal? Os juros compostos são a força mais poderosa do universo, já disse Einstein. Mas você não consegue entender os juros compostos? Vou te dar um exemplo. Ah, comprei uma ação, ela caiu, eu não vou tomar prejuízo, eu vou comprar de novo. Ela subiu, não vou vender e ganhar o lucro, não. Vou comprar de novo também, caro ou barato. Eu estou interessado no que ela paga de dividendos, juros, aquilo que vai me dar uma aposentadoria. então aquilo que entra, eu reinvisto na mesma ação. Então, eu tenho um valor, depois eu vou ter um valor maior, vai entrar mais dinheiro, vou ter mais dinheiro para reinvestir, então a bola de neve vai ficando cada vez maior e cada vez, cada vez que ela aumenta, mais rápido você ganha dinheiro. então você estava acostumado a demorar um tanto para fazer mil reais, depois você precisa esperar a metade para fazer mil reais, depois a metade da metade para fazer mil reais, aqui, depois dez vezes menos tempo, depois num dia só você já fez esses mil reais só de rendimento, depois, por isso que os ricos vão ficando cada vez mais ricos, e o de cima sobe, o de baixo desce, tem aquela música. Bati a meta aqui, galera, quinze minutinhos, nem isso, quatorze minutos, tchau mercado, é isso que eu desejo para você trader, se eu te ajudei de alguma forma, não se esqueça de deixar aquele like, até o próximo vídeo.